Os pais de Léo compartilham seu gosto por paisagens naturais com o filho de dois anos. Hoje, o passeio é para apresentar Léo a emoção de conhecer as belezas do deserto, incluindo vários tipos de cactos espinhentos e em flor que Léo nunca viu antes. Até mesmo o solo do deserto é fascinante para Léo, tão diferente do que ele já viu em casa. No espaço amplo e aberto e com um cenário majestoso, eles exploram a flora e a fauna com um ritmo bem relaxado. Os insetos do deserto são fascinantes e Léo se delicia ao vê-los indo para suas tocas e desaparecerem. Explicando quais podem ser tocados e os que oferecem perigo, Léo aprende a respeitar os insetos e as plantas. A experiência de Léo nessa nova paisagem dá origem a respeito e curiosidade.